Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o conceito Isolation Lead, ou apenas Isolid. Mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube e se gostarem desse vídeo, deixar o seu like, o seu comentário. Também ative as notificações do sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilhar aqui, beleza? Bom, o conceito Isolid, ele parte da premissa do ataque isolar um dos Linebackers. Vou desenhar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Nessa situação aqui, o Linebacker isolado vai ser o Iksai Linebacker, que está no lado fraco da formação aqui, visto que o Tyrande está no lado esquerdo. Esse conceito pode ser aplicado em qualquer um dos Linebackers, no Will, no Mike ou no Sam. A ideia do conceito é criar uma corrida extremamente vertical. Então o ataque direciona o fullback para bloquear esse jogador isolado. A ideia do conceito é basicamente essa. A gente isola um defensor e direciona o fullback para bloquear esse cara. O principal objetivo do fullback é conseguir bloquear esse jogador à frente da linha de scrimmage, justamente para ter um bom espaço para o Linebacker seguir esse bloqueio e direcionar essa corrida e ter bastante espaço. Se o fullback bloquear o Linebacker em cima da linha de scrimmage, os espaços aqui vão estar mais fechados pelos bloqueios da linha ofensiva. Então a ideia é que esse bloqueio seja lá na frente da linha de scrimmage. Por isso que o conceito Wise é extremamente eficiente contra defesas onde os Linebackers não são tão agressivos, eles têm algumas dificuldades, digamos assim, para agredir ele em scrimmage. E aí o conceito Wise passa a ser extremamente eficiente porque os demais jogadores também vão estar sendo bloqueados. Como que funcionam os outros bloqueios? Nas duas pontas da linha, a gente vai ver aqui o tackle e aqui o tight end tentando quicar o edge defender para fora, tirar eles do raio de corrida. E aí no meio da linha, o que torna a corrida ainda mais física, nós vamos observar double teams. Então aqui no play side nós vamos ver o guard e o center fazendo um double team com o nose tackle em direção ao middle linebacker. E aqui no back side a gente vai ver o guard e o tackle também fazendo um double team agora em cima do 3-tech, do defensive tackle, para progredir então para o sem linebacker que está no back side. E aí o ataque consegue então isolar o play side linebacker com esse bloqueio do fullback. O running back então vai seguir esse bloqueio, esse lead block, e aí vai ler como que esse linebacker vai encarar o fullback. Se o linebacker parar o ombro de fora do fullback, o running back corre por dentro. Se esse cara aqui parar o ombro de dentro do nosso lead block, aí o running back corta por fora. Se o bloqueio for neutro, aí é importante que ele seja à frente da linha de scrimmed e o fullback tenha força física o suficiente para empurrar esse linebacker para trás. E aí o running back busca achar um espaço para tentar verticalizar e ganhar mais yards. Vamos ver o que acontece aqui nessa jogada. Notem então que o fullback se direciona em direção ao linebacker isolado pelo conceito, que os double teams eles acontecem no meio da linha, e que os dois jogadores dos extremos eles tentam abrir esse espaço para essa corrida ser atrás do fullback, o lead block. Aqui o ataque consegue um avanço relativamente curto porque os linebackers reagiram extremamente rápido. Então a gente vai ver o linebacker isolado conseguindo neutralizar o fullback imediatamente na linha de scrimmed, e isso acaba fechando um pouco os espaços do running back. Por isso que eu comentei que é interessante esse conceito contra ataques onde os linebackers não reagem tão rápido, porque aí mesmo com um bom shed block por parte do linebacker, o running back ainda consegue achar um espaço, mas mesmo assim ele consegue um avanço justamente pela parte física dos double teams. Observem aqui que tanto o center quanto o guard direito acabam combando em cima do nose tackle, com o número 51 guard indo em direção ao Mike, e aí no backside a gente vê o tackle e o guard também neutralizando o defensive tackle, e aí o left guard tenta progredir para o center, não consegue realizar o bloqueio, que é o cara que acaba conseguindo fazer o tackle na jogada, mas mesmo assim o simples fato de ter um controle de gap através de um double team permite um avanço bom, um avanço de 3 a 4 yards por ataque aqui, mostrando que o conceito wise é extremamente físico e pode permitir boas corridas aqui por ataque.